O reitor Volmir Amado recebeu o vereador Carlin Café, que trouxe duas notícias positivas para parcerias com a PUC Goiás. A reunião que recebeu o vereador Carlin Café foi realizada no gabinete do reitor Volmir Amado, com a presença do pró-reitor de administração Daniel Barbosa. O tema da reunião era a duplicação da Avenida Ingler, que fica próximo ao centro de convenções da PUC Goiás. O vereador Carlin Café, que já vem de três, quatro anos, num empenho muito grande para fazer a duplicação da Avenida Ingler, que passa em frente ao centro de convenções da PUC e chega até o Parque Ateneu, portanto muito adensado, uma exigência de mobilidade urbana, uma grande população com mais de 40 mil habitantes naquela região. Agora tem convenções com milhares que vão àquele local, pois essa duplicação é muito decisiva, seja para a mobilidade, mas também para a segurança. Ainda existe a possibilidade da Avenida ganhar um novo nome. O vereador acolheu a proposta de fazer a troca do nome. Aquela região se deve muito ao Cônigo Trindade. Já tem o Parque Trindade, que é uma homenagem ao Cônigo Trindade, que doou todo aquele terreno do Campus 2 para ali se fazer um campus de universidade e que também aquele terreno pelo qual passa a Avenida, ele a doou ao poder público para que pudesse servir a população. Outra boa notícia foi a emenda impositiva para a realização da Jornada da Cidadania. Esse projeto, da qual nós estamos destinando 50 mil reais, que é o projeto da Cidadania, Jornada da Cidadania, e que a gente pretende com isso cooperar com um projeto tão fantástico como é, o que a PUC faz, esse trabalho social e interagindo com toda a sociedade. Para o pró-reitor de administração, ambas as notícias demonstram a união de forças a serviço da vida. A parceria é importante justamente isso, para a gente multiplicar esforços, para a gente poder potencializar todas as capacidades que temos na universidade, e também a cidade tem, unir tudo isso a serviço do povo, que é o que interessa. Obrigado. Obrigado.